Música Nos últimos anos vem crescendo um fundamentalismo religioso que se configura um projeto político de retrocesso nos direitos humanos um fundamentalismo de direita, conservador e várias organizações, Movimento de Mulheres, Movimento de Direitos Humanos Movimento Negro, vários coletivos que começaram a enfrentar no Congresso Nacional nas políticas públicas o retrocesso desses direitos a gente achou que há sim um espaço que deve ser criado na sociedade um espaço nacional que é o MEL que disputa essas questões, disputa o fundamentalismo e a sua influência nas políticas públicas e também no debate legislativo nesse país e também no judiciário Nós acreditamos que políticas produzem subjetividades nós acreditamos que decisões políticas impactam nas subjetividades e por isso esse tema e essa questão nos é preciosa É um movimento para envolver a sociedade as eleições do próximo ano nós precisamos pensar, nós precisamos refletir e eleger aqueles que definitivamente tomaram como pauta de direitos humanos uma referência e uma marcação política O melhor para nós é também essa oportunidade esse momento de congelar, de reunir, de somar forças contra os fundamentalismos A laicidade do Estado é uma questão democrática central e a luta contra os fundamentalismos é uma questão urgente, aguda que é parte da luta pela laicidade do Estado É impossível ter políticas públicas, seja de origem for sem que se incorpore a orientação sexual das pessoas Nós existimos em todos os espaços Sejamos assumidos ou não, nós estamos Então, todas essas pautas nos interessam Todas as pautas de direitos humanos Temos que ser incluídos Precisamos ser incluídos As articulações com todos os movimentos Todos nos cabem Porque nós existimos em todos os lugares Manifesto do movimento estratégico pelo Estado laico O Brasil vive hoje uma grande ameaça para a garantia de uma vida com dignidade e sem explicação para todos e todas os brasileiros chamada fundamentalismo religioso Após o longo processo histórico que culminou em uma sociedade diversa e plural Vivemos um contexto de retrocesso e obscurantismo que ameaça um princípio democrático e estruturante de nossa Constituição Federal A laicidade do Estado Buscando contribuir para garantir que as decisões sobre a legislação políticas e serviços públicos sejam baseadas em residências e não em crenças religiosas de qualquer natureza O movimento estratégico pelo Estado laico Mel foi criado para somar seus esforços nacionais em prova da garantia da laicidade do Estado brasileiro e dos direitos humanos O Brasil é um Estado laico no qual não há nenhuma religião oficial O Estado laico não é um Estado ateu, fluirreligioso ou intolerante às liberdades religiosas Em um Estado laico não há nem perseguição religiosa nem favorecimento das religiões É exatamente a laicidade do Estado que garante a liberdade religiosa e de crença de cada cidadão e cidadã Em um Estado laico, os órgãos públicos devem ser neutros em matéria religiosa Isso não significa que quem nos integra não possa professar suas crenças individualmente ou com suas famílias e tampouco que sua liberdade de expressão possa ser exerceada Significa apenas que sua atuação profissional não deve se portar pelas suas crenças religiosas Assim, o objetivo do Mel é defender o fim da crescente hegemonia religiosa que hoje tem fortemente influenciado a formação e a execução das políticas públicas assim como tem causado grandes retrocessos nas propostas do poder legislativo no Brasil Há uma perversidade daqueles que, em nome de uma determinada religião imprimem conceitos de bem-estar social atrelado ao funcionamento de políticas públicas atacando direitos conquistados por grupos históricamente discriminados O crescimento do fundamentalismo religioso está se conformando em um projeto de poder obscurantista de tendência fascista que precisa ser combatido pelas forças progressistas e democráticas desse país Um projeto de poder que estabelece a hierarquização humana Alguns podem amar, outros não Alguns podem ter direitos, outros não Esse projeto tem sido pautado por representantes religiosos e fundamentalistas no Congresso Nacional Em outras casas legislativas, em órgãos do Executivo e do Judiciário que não atuam de forma ética, desrespeitando a necessidade do Estado O acesso desses grupos ao poder político é decorrência do aumento de seu poder econômico alimentado por imunidades tributárias, recursos públicos e pela comercialização da fé e do poder midiático por meio de concessões públicas de rádio e TV A principal agenda desses grupos é reverter e impedir avanços dos direitos humanos das mulheres de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais da população negra e de adeptos das religiões afro-brasileiras assim como tem buscado estabelecer políticas repressivas e higienistas no campo das drogas O MEL também questiona os partidos e políticos tradicionais que baseados em uma visão eleitoreira de curto prazo que visa a conquista e a manutenção do poder tem rifado, em troca de apoio, a agenda de garantia de direitos humanos de grupos e minorias para os fundamentalistas religiosos Essas alianças têm impedido a discussão sobre homofobia e sexismo nas escolas e na sociedade têm permitido o avanço de projetos de lei tal qual a criação da doze estupro Impedem abordagens de direitos humanos na polícia de DSTIs Dificultam a implementação do ensino na história africana e indígena nas escolas Pressionam pelo financiamento de comunidades terapêuticas e religiosas para tratamento de viciados em crack sem estrutura adequada e sem profissionalismo Estimulam discursos de ódio e intolerância contra a comunidade LGBT e profissionais do sexo Na falta de mediação dentro do sistema político partidário os grupos fundamentalistas e machistas vêm monopolizando o debate sobre esses temas no legislativo com discursos públicos racistas, homofóbicos e sexistas que seriam impensáveis no Brasil há dez anos atrás gerando desinformação, contribuindo com o aumento de crimes de ódio com a discriminação, avimentando um horizonte de retrocesso e intolerância Vivemos um momento de grande retrocesso e é preciso somar esforços e reagir O MEL conclama todas as organizações, movimentos sociais, cidadãs e cidadãs comprometidos em construir uma sociedade democrática e inclusiva baseada nos direitos humanos, do combate ao racismo, machismo, homofobia e todas as formas de discriminação e intolerância comprometidos com a justiça social, pluralidade, diversidade, sustentabilidade e felicidade comprometidas com a liberdade e a alteridade inerente a todo ser humano que venham a construir um movimento estratégico para o Estado do Laia direitos humanos e laicidade já que as políticas públicas sejam pautadas pela Constituição Federal que os agentes públicos ajam de acordo com a ética pública republicana e não religiosa pela liberdade de sermos quem somos